Por volta do ano 50 d.C. Paulo e seu companheiro de viagem Silas foram a Tessalônica. Eles estavam na segunda viagem missionária de Paulo e essa era a primeira oportunidade que tinham de levar as Boas Novas de Cristo à região hoje conhecida como Europa. Tessalônica era uma cidade muito idólatra, com diversos santuários e deidades gregas como Zeus, Atenas e Apolo, bem como de alguns deuses egípcios. O culto ao imperador também era muito forte e todos os cidadãos tinham de participar nos rituais desse culto. A recusa em fazer isso podia ser encarada como rebelião contra Roma. Além disso, existia Cabirus, o deus padroeiro de Tessalônica. Apesar das dificuldades, uma igreja cristã foi instituída na cidade, porém por causa do contexto em que estavam inseridos, na primeira carta que Paulo escreveu aos tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 9, lemos sua preocupação com relação ao tema da idolatria. Veja. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para que servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo compara os ídolos a um Deus morto em contraste ao Deus vivo. Isso porque ídolos são obra das mãos humanas, enquanto que o Deus da Bíblia é que criou o homem com suas próprias mãos. Porém, cabe ressaltar que em nossos dias existem novos ídolos que se erguem a cada dia. Em um livro de meditações diárias do ano de 1992, intitulado Exaltaio, contém uma interessante reflexão sobre o tema da idolatria. A autora declara. Talvez não haja relicários visíveis por fora, e nenhuma imagem sobre a qual inclinam o olhar. Contudo, podemos estar praticando a idolatria. É tão fácil fazer um ídolo de ideias ou objetos acariciados como forma de deuses de madeira ou de pedra? Sabe, qualquer coisa que amemos mais do que a Deus é um ídolo em potencial. Por isso, devemos sempre nos questionar, o que está em primeiro lugar em minha vida?